Uma pistola 9mm, muita munição e chaves de veículos que não foram encontrados pela equipe da Rotam, que atendeu esta ocorrência. De acordo com a polícia, são veículos que foram roubados na capital e já foram desmanchados. Ainda junto com os presos que foram trazidos para cá, este carro aqui. Um carro que foi roubado há cerca de duas semanas e que eles usavam para andar tranquilamente e cometerem outros crimes na região metropolitana. A placa é uma placa adulterada. Foram dois bairros diferentes, Solange Parque 2 em Goiânia e Parque São Jorge em Aparecida de Goiânia. Entre os presos, Murilo Henrique Machado. Ele contou ao delegado em depoimento que com esta arma prendida, uma 9mm, que inclusive é de uso restrito, ele já matou cinco pessoas. É investigado por homicídios e tem dois mandados de prisão em aberto. Ele estava com mais três pessoas e essas três pessoas foram conduzidas também aqui à central de flagrantes. No Parque São Jorge em Aparecida de Goiânia, a Rotam apreendeu ainda 12kg de explosivos, prendeu uma pessoa e 30 metros de cordel de detonação. O explosivo já foi detonado pela equipe do BOP, que tem uma equipe especializada para este tipo de serviço. Os quatro foram presos e trazidos aqui para a central de flagrantes. E mesmo diante de toda a materialidade e do flagrante, deverão passar todos ainda por uma audiência de custódia. Então, vamos lá. Obrigado.